Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim comentar com vocês sobre o Antônio Fagundes. Sim, o ator Antônio Fagundes. Sim! Mas o que tem o Antônio Fagundes, Monique? Gente, ele é fã de Resident Evil. Sim, o Antônio Fagundes é fã de Resident Evil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like e por favor, compartilhe o nosso canal com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube porque me ajuda demais a sua inscrição, seu like, seu compartilhamento. Custa zero reais e me ajuda, assim, do tamanho do mundo. Sério mesmo, gente. Muito obrigada desde já. Gente, como é que começou esse rolê todo com o Antônio Fagundes? Bom, no programa, antigo programa do Faustão, comandado num certo domingo aí pelo Thiago Leifert que tava substituindo o Faustão porque ele tava internado e tudo mais. Só que o Faustão agora não tá mais na Globo. Enfim, esse rolê não importa. Mas estava lá o Antônio Fagundes. E aí o Thiago Leifert, que é um gamer aí, como a gente já sabe, eles estavam ali conversando e tudo. E aí o Antônio Fagundes falou que tá jogando The Last of Us. E aí o Thiago falou, ah, qual? O 1 ou o 2? Aí ele falou, ah, o 2, porque o 1 eu já terminei. O que você gosta? A Last of Us eu tô jogando. O 1 ou o 2? Eu tô no 2 agora, porque o 1 eu já tinha acabado. Jogaço! Aí sim, Antônio Fagundes no Last of Us. E aí isso viralizou, gente. Isso viralizou nas redes sociais, né? No meio gamer aí, todo mundo comentando e tudo. E o Antônio Fagundes, ele já tinha se revelado um fã de games no passado, mas ninguém falava muito sobre isso. Então isso começou a surgir depois dessa declaração dele no Domingão com o Thiago Leifert, não é mais com o Faustão. E aí depois passou um tempo, ele foi filmado pela esposa dele, a Alexandra Martins, enquanto ele tava jogando The Last of Us parte 2. E ele tava num momento super tenso, aquela parte dos cachorros. Gente, é difícil, viu? Passar The Last of Us parte 2 sem matar cachorro. Se você consegue, eu bato palmas pra você, porque eu mato esses cachorros sofrendo. E xingando eles também, porque eles são muito chatos de passar. Enfim, e aí ele morre até, né? No vídeo e tal. Ele, ah, morri. É muito fofo, gente. E aí o pessoal do canal Start Wall, que inclusive eu sou uma das colaboradoras do canal Start Wall, então vá lá ver os meus vídeos de Resident Evil no canal do Start Wall. Eu fiz até entrevista com o Rafael Rossato, tubador do Ethan. Então vai lá ver meus vídeos no canal do Start, tá bom? O canal do Start fez uma entrevista com o Antônio Fagundes muito legal, em que ele falou muito sobre a história dele com videogames e tudo, o que ele joga, quais são os consoles que ele tem, a frustração dele com o Playstation, porque ele falou, ah, eu tenho o Playstation 3 e o Playstation 4, e aí eu não posso jogar os jogos do Playstation 3 no Playstation 4 e tal, isso é muito chato e não sei o que. Então ele reclamou bastante disso. E aí, mais pro final da entrevista, foi perguntado pra ele quais eram os jogos, pra ele escolher cinco jogos que ele mais gostava. E aí ele falou, The Last of Us, ele falou, The Last of Us, The God of War, Tomb Raider, e aí por último, por último, ele falou, Resident Evil. E aí, eu, nossa, deu aquela, aquela pulsadinha no coração de emoção, eu fiquei muito feliz, porque foi realmente o último jogo que ele falou. Agora eu não lembro se ele falou do Tomb Raider, mas eu acho que ele falou sim. Eu sei que do Uncharted ele falou, porque ele salientou que ele zerou todos os Uncharted. Ai, gente, sério, assim, Antônio Fagundes é um ator aí que, a gente acompanha há muitos anos, eu sou de 85, então assim, além de acompanhar o Antônio Fagundes em várias novelas da Globo, ele também participou do Mundo da Lua, né, com o Lucas Silva e Silva, o Luciano Amaral, que também fala de games até hoje. E lá tinha muito essa coisa do videogame, né, o Lucas Silva e Silva ser um fã de videogame, ter videogame, tudo, e o Antônio Fagundes era o pai dele na história, né, então, pô, a gente acompanha aí Antônio Fagundes há tantos anos, e eu, pelo menos, fico sempre muito feliz quando eu sei que alguma pessoa famosa gosta muito de videogames. E sobre o Thiago Leifert, eu até participei do Zero One, que era o finado programa de games comandado pelo Thiago Leifert na Globo. Eu falei sobre Resident Evil 7 lá, quando eu participei, foi um pouquinho antes do lançamento. Gente, e o Thiago, ele é um docinho de coco, ele é muito fofo, ele é muito legal. Depois, eu reencontrei ele numa BGS, e ele lembrou de mim, sabe? Então, sério, Thiago, se você tá lendo isso, participa de uma entrevista aqui no Resident Evil Database, vamos conversar sobre Resident Evil, a gente quer saber sua experiência com Resident Evil. Não é, gente? Não é? Você não ia gostar? Ah, eu ia adorar trazer o Thiago Leifert aqui no Resident Evil Database, e o Antônio Fagundes também. Quem sabe, gente, o não eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação, é isso. Bom, comenta aí embaixo, o que você achou dessa história do Antônio Fagundes, do Thiago Leifert, conta aqui embaixo também, que outros famosos você sabe, que gosta de Resident Evil. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, porque eu sei de alguns famosos, que gostam de Resident Evil, e eu quero trazer aqui, um vídeo sobre isso, especificamente pra vocês. por enquanto, eu falei na emoção do Antônio Fagundes, mas comentem aí embaixo, outros que também a gente pode trazer nesse vídeo aí, então, deixa nos comentários aí embaixo, que eu quero saber. Enfim, gente, não se esqueçam também, que vocês podem apoiar o Resident Evil Database, em padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês, no cartão de crédito. Você também pode ser membro do nosso canal aqui, clicando no botãozinho, seja membro, se não tiver o botãozinho pra você, porque em alguns dispositivos móveis, parece que não aparece, tem o link na descrição, e também tem um redirecionamento pra vocês, nos cards, a partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios. E não se esquece que você também pode ser um sub, lá no site roxo, inclusive, a gente tá fazendo lives de terça, quarta, quinta e sexta, sempre às 19h, do Rádio Brasília, quer dizer, sempre, às vezes pode mudar, né, então me segue no Instagram, pra você sempre tá ligado, quando vai ter live, eu sempre aviso nos stories, quando a live tá começando, então fica ligado lá. E agora o sub tá custando R$7,90, ou, se você tem Amazon Prime, se você é um assinante Amazon Prime, você pode dar o seu sub gratuitamente, porque tá incluso no pacote, pra gente lá também, e assim você também vai ter acesso a vários benefícios, e vai ter acesso aos nossos emotes, inclusive o emote de rage, que está maravilhoso. Você quer saber o que é o emote de rage? Você vai ter que seguir lá o canal, e acompanhar as lives, tá gente? É isso. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, e tchau! Where did the time go? Running scared For so many years And now I'm here I look round But I don't see anyone Música